Música Hoje o Tavalano está diretamente de Canoa Quebrada para conhecer a tapiocaria mais antiga desse litoral a tapiocaria do Seu Adolfo Música Adolfo Alves dos Santos Seu Adolfo, como era internacionalmente conhecido recebeu os primeiros turistas que chegaram em Canoa ilusidos de 1976 representava a tradicional hospitalidade canoense sendo no alpendre e sala de sua casa que funcionou o primeiro restaurante onde visitantes de todas as partes do planeta se deliciavam com as típicas comidas caseiras e as singulares tapioca Música Vem com a gente mergulhar nas tradições Música Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Segura, tá, tá, tapioca Maria O ramo aqui do bolo da tapioca Foi onde ele criou seus filhos Seus netos e bisnetos, né E de que forma ele contribuiu para a canoa quebrada? Ele contribuiu porque numa vinda dessas idas e vindas da praia pra sua casa Alguém falou para ele Olha, tava um pessoal abandonado aqui Que o pessoal considera que não bebe sangue Que era uma lenda que tinha canoa quebrada E o pessoal vieram para conhecer Um lugar então não visitado E aí esse pessoal ficaram abandonado E meu avô Meu avô Deu um hospedagem pessoal E alguém falou Isso aí pode ajudar vocês Ele não fazia Ele não fazia tapioca na parte da tarde Mas nesse dia ele fez essa exceção Fez o forno Fez muitas tapioca Para esse pessoal comer Tava muita fome esse pessoal Café Esse pessoal ficaram aqui Ele tinha uma casa aqui do lado E ele falou que ia ficar lá E o pessoal para ficar um dia Ficaram 15 dias E esse pessoal começaram a mandar gente para ele E gente para ele 75, 76, 77 Só dava meu avô aqui em canoa quebrada E o pessoal que vinha Por causa desse pessoal que vieram Que ficaram abandonados E esse pessoal ele acolheu E por causa dessa acolhida E o pessoal começaram a enviar pessoas para cá Para canoa quebrada Chegou um dia que essa casa dele Teve 33 pessoas lá Ele se tornou pioneiro em turismo canoa quebrada Podemos dizer que é um empreendimento que deu certo Como é que você pode dizer a paixão que as pessoas sentem pela tapioca Primeiro que essa tapiocaria aqui específica Ela tem um misto de tradição E também do bom gosto que é comer a tapioca A tapioca como a gente sabe Os insumos são muito acessíveis O coco, a goma E as pessoas Tanto os moradores de canoa Quanto os visitantes No caso dos visitantes Eles são informados dessa tapiocaria Você pode observar que ela guarda muito De como o meu avô começou O forno é o mesmo A metodologia do trabalho é o mesmo E como foi falado pelo Adolfinho Meu avô e agora minha tia Eles têm sustentado Eles sustentaram a família Com essa arte de fazer tapioca E servir também as pessoas E do ponto de vista empreendedor Como a tapiocaria ao longo de todos esses tempos Vem se sustentando? Como eu afirmei A tapioca Como todos sabem Ela é um alimento muito saudável E a gente está nessa moda fit E as pessoas gostam da tapioca E acabam unindo O bom gosto da tapioca Com a sua função de ser saudável E agora chegou um cliente aqui na tapiocaria E eu gostaria de saber um pouquinho Por que ele vem aqui O que ele sente Todas as vezes que ele vem aqui Vamos lá conhecer ele Bom dia Como é que o senhor se chama? Meu nome é Anésio Apelido Caneco Caneco O seu Anésio A conhecida como Caneco Caneco eu fiquei sabendo Que você vem todos os dias aqui É isso? Verdade Sempre estou aqui tomando cafezinho Com a filha Com a filha do final da dupla Com a Aniette Porque foi ela que ficou Foi na tapioca do pai Porque quando eu era menino Eu andava aqui Fui criado também com eles Entendeu? Eu ia para ele Vender bolo na praia com ele Ia para o Corvo Para a Beirada Vender bolo Porque ele fazia muita Por causa da venda Era grude Era bolo de coco Bolo de milho Até a brô Ele fazia brô De goma Ele fazia tudo Eu digo a você Porque eu fui criado aqui Sem tudinho Eu considero ele Tipo assim Segundo meu pai Porque meu pai era pescador Nós fomos na balancia A família da balancia Meu pai era pescador Meu pai ia para o mar Não trazia nada Aí eu vinha escapar Aqui mais ele Porque ele ia Vamos na venda Era ele Eu era esperto Ele ia pagar um Ganhar um dinheirinho E comer também No meio deles Almoçar Jantar aqui lá E cada vez não tinha Eu ia mentir Porque a gente que mente É muito foi mentir Mas eu estou falando Porque é sério Tá valendo conhecer Mais algumas histórias Sobre o seu Adolfo Com suas filhas Falar do meu pai É muito bom Falar do meu pai É um pai muito maravilhoso Só queria o bem dos filhos Mas eu fui a filha Que dei mais trabalho a ele Na época Eu era bem nova E nessa época As festas Só tocava Só uma música Não era como é direto agora Aí eu deixei o velho dormir Cachimbi no queixo Ele agarrou no sono Coloquei um pilão Dentro da rede E fui para a festa Quando eu estava lá No bem bom dançando Chegou um tio meu Me chamou assim Teu pai está lá fora Aí meu pai veio me açoitando Até em casa Apanhei até em casa Deveu um castigo Muito grande Mas valeu a pena Que ele me prendia muito Eu era muito Das filhas Mais sapeca era eu Mas ele me prendia Eu queria ir Essa festa Eu queria saber Que gosto tinha da Sá Eu nunca tive essa liberdade E eu fui Gostei E foi maravilhoso Mas ele era muito bravo Ele só queria o bem da gente Mas também Saí de casa cedo Fui embora Aí voltei Depois Mais para a minha casa E foi maravilhoso Minhas irmãs também Muito boas Mas a máscarraça Que era a mais velha Que trazia a gente ali Sempre essa mãezona E só queria também O bem da gente Mas a gente Quando é jovenzinha A gente não Quer saber do conselho Mas papai Falar do meu pai Adolfo Adolfo é uma pessoa maravilhosa Pessoa que eu amei muito E ainda ama meu pai Apesar de ter partido muito Está com 18 anos Mas ele sempre Aquele paizão Aquele avôzão Que sempre cuidou da família Só que eu tenho para dizer E a senhora Tem alguma história Engraçada Sobre o seu Adolfo A tapioca Foi muito bem falada Ele também fazia Um grude muito bom Fazia um gelé Muito caprichado Fazia um bolo De seus aleão Que ninguém fazia Fazia bolo de coco Tudo isso ele fazia Tudo no capricho O bolo de milho dele Ninguém aqui faz E tem também A dona Bia Que é filha do seu Adolfo Que mora um pouco distante Não mora aqui no Brasil Mas que também Quer deixar o seu recado E uma historinha Sobre o seu pai Sou muito feliz Em ter trabalhado Com meu pai A minha vida toda A minha infância toda Eu me orgulho De tudo que meu pai Deixou Para me fazer Tapioca Bolo de milho Bolo de coco Gru de beiju Cocada Batata Bolo de batata doce Quebra queixo Tudo isso Eu aprendi com meu pai Tá tudo aqui na minha mente Jamais eu vou esquecer O que meu pai deixou comigo Me orgulho muito Do pai que eu tive Ele foi um pai maravilhoso Nunca deixou faltar nada Pra nós O pai se dedicou A sua vida toda Pra nós Eu não tenho que me queixar Do meu pai Se ele desistisse Eu ainda estava com ele Em canoa quebrada Mas pronto Vim embora pra cá Depois que ele faleceu Orgulho muito Do pai que eu tive Beijo E agora aqui com as filhas Do seu Adolfo Mais conhecidas como Babuda Boneca Niete E Neguinha Vocês tem alguma história Pra poder contar Sobre o seu Adolfo Que vocês lembrem? Sim Quando ele morreu logo Aí eu acordei No fim do ano Pra fazer tapioca Que eu morri em novembro Aí eu disse assim Eu tava no santo Tão gostoso Tão bom Aí ele me chamou Três vezes Niete Aí eu não respondi Não, não conhecia Mas eu não respondi Aí eu me respondi Aí eu me respondi Quem é? Aí quando eu acordei Ele me chama no sonho Rapaz Aí quando eu acordei Ele tá Chegando pra com Uma tapioca aqui De um lado e de outro Aí eu acordei pra ele Tapioca E hoje em dia Quem é que toma conta Da tapiocaria? Toda a família? Niete A Niete A irmã mais velha Ela é como irmã E como mãe Porque quando meu pai faleceu Foi ela quem ficou cuidando De todos nós Então eu tenho um respeito Muito grande por ela Pra mim é uma mãe E uma irmã E agora com o momento De fazer aquele convite Pro outro pessoal Que tá do outro lado Da telinha O que é que você pode dizer Pra eles? Sim, vou dizer Vou falar agora Eu gostaria de convidar Toda essa população Canoense De canoa quebrada E os visitantes, né? Que chegam para tomar Um cafezinho No ponto da tapioca Que vale a pena É um ponto caseiro Aconchegante É bem aconchegante É bem aconchegante mesmo Que vale a pena Você sentar e ficar Bem à vontade É muito maravilhoso Tomar um café Na casa da Niete Na tapiocaria da Niete Agora eu vou ser bem sincera Eu gostaria de aprender A fazer um pouquinho Dessa tapioca Vocês me ensinam? Eu também sei fazer tapioca Vamos lá aprender? Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma e massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Rala, rala, mandioca Tu de lá e eu de cá Pra fazer beijo de massa Pra gente se alimentar Maria pega a peneira Mexe pra lá e pra cá O peneira é gostoso Tô doido pra peneira 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 de lá Tá valendo conhecer a tapiocaria Do seu Adolfo E tá valendo também Tomar um cafezinho com tapioca Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Peneira 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 de lá Intermáticos 5 Estamos aqui de passagem, então vamos passar e deixar um caminho para os que virão. É com essa frase de Renato Santos que iniciamos mais um Destaque, a FJ, que hoje traz a história de um recém-formado em enfermagem e que é um exemplo de força garra. E é isso aí, então vem conferir. Bem, estamos aqui com o Renato, que ele é um exemplo de garra e determinação, que diante das dificuldades se tornou professor e agora é um recém-formado em enfermagem. Renato, conta para a gente como foi que tudo isso começou. Bom dia, né? Isso aí começou, a minha história começou, eu sou um gaúcho nascido em Carazinho, né? E com 18 anos eu saí do Rio Grande do Sul e passei a andar por vários estados. Então, andei por Minas Gerais e vim em 2003, vim para o Ceará, onde eu conheci a minha esposa, né? Na época, namorados. E aí eu voltei para o Sul, passei mais dois anos lá e vim de volta em 2005, cheguei aqui em 2005. E aí, como eu tinha que ajudar a família e tudo, eu parei de estudar muito cedo, né? Com 14, 15 anos eu parei de estudar. E quando eu vim para cá foi que eu quis voltar a estudar. Então, em 2005, minha esposa grávida, né? E eu trabalhava numa fazenda de plantação de bananas. Então, eu fui atrás de... Peraí que também é difícil para mim. Aí, nesse tempo, trabalhando na zona de banana, eu resolvi estudar. Então, eu fui atrás de uma escola regular, né? Que é uma escola estadual, eles não me aceitaram por conta da idade, né? Eu já tinha 22 anos. E aí eu fui para o SEJA, né? Que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Lá eu me matriculei num modo que chama modo modular. Eu pegava o livrinho, podia pegar até duas disciplinas. Eu levava esse livro, lia, né? E vinha para fazer uma prova. Se eu passasse na prova, atingisse um set na prova, eu podia pegar o livro seguinte. Então, e assim eu fui fazendo. Então, assim, só que muitas vezes não dava tempo de chegar no horário. Tinha vezes que saia do lado da fazenda duas horas da manhã, uma hora da manhã, onze horas da noite, meia-noite. Então, eu passava vários dias sem poder fazer prova por conta de não chegar a tempo, né? De fazer. E o tempo que eu tinha livro, lá no meio dos bananais, eu ia estudar. Quando eu cumpria a minha meta, ou o carroção saía para deixar os cachos, eu pegava a postilazinha na bolsa e ia lendo. E assim eu fui fazendo. Foram um tom de dois anos nessa peleja aí de estudar, ler, fazer a prova. E eu lembro que quando eu me matriculei para o vestibular da UES, que é o vestibular de química que eu passei, né? O vestibular era no sábado e eu fiz a última prova de inglês na sexta-feira. Eu fiz a última prova, terminei todas as provas, terminei o ensino médio e fui fazer o vestibular da UES, né? E aí, depois disso, eu saí da Fazenda de Bananas, né? Fui trabalhar como pedreiro. Embora eu nunca fui pedreiro, nunca tinha sido pedreiro, né? Eu via meu pai trabalhando e eu aprendi olhando. Então, me surgiu uma oportunidade, me deram a chance, eu abracei e fui. Então, nesses dois primeiros anos de faculdade, eu era pedreiro, ia para a obra, saia de manhã de casa, levava minha marmita. Ficava o dia todo lá, quando saia para a faculdade, tomava um banho lá mesmo e ia para casa só de noite. Então, foi mais ou menos dois anos nesse trabalho aí de pedreiro com estudando química. Depois disso, surgiu um convite para me ensinar, numa escola lá do município, aí eu fui em 2012, né? Abracei essa oportunidade e, desde então, trabalho na rede como professor, né? Diante de toda essa caminhada de dificuldades, enfim, o que mais lhe motivou a realmente querer, realmente estudar, querer voltar e ser realmente alguém na vida? Eu vou ser bem sincero, eu acho que é a dificuldade. Porque quando você, o Itaté, né, quando você se vê num lugar onde você não tem uma perspectiva de melhora, você não tem, você sabe que se você ficar ali, o resto da sua vida vai ser fazendo aquilo ali e ganhando aquele tanto ou menos. Então, eu acho que a dificuldade, né, e a questão também dos filhos, né, tinha a nossa casa, tinha toda a questão da família, né? Então, por isso que eu quis voltar a estudar, realmente. Diante dessa caminhada, você já pensou, algumas vezes, em parar de estudar e realmente parar de fazer tudo que você estava fazendo e rebolar tudo para o alto? Muitas vezes. Tem horas que, assim, o cansaço chega no limite, então dá vontade, realmente, de desistir. Eu acho que se estudar fosse fácil, todo mundo estudava e se formava, né? Não é fácil, é difícil. Durante essa caminhada, tem alguém realmente muito especial, pessoas, situações, e que você realmente tem uma gratidão enorme por ter realmente somado com você? Sim, sim. Eu estava até comentando, né, é muito difícil você, hoje, fixar em uma pessoa só, toda a gratidão, assim. Foram cinco anos de curso aqui na FVJ, né, tive diversos professores, eu nem sei como, nunca parei para contar, mas são muitos professores, né? Todos se mexem com professores diferentes, então, todos os professores da instituição foram importantes, né? Claro que tem aqueles que a gente acaba se chegando mais, né, acaba formando um vínculo realmente de amizade, mas todos foram importantes. Mas, assim, assim, eu acho que hoje a pessoa que eu mais tenho a agradecer é a minha esposa, né, porque... Então, assim, tem muita a gratidão ser a minha esposa, né, porque em todos os momentos ela tem ao meu lado, nunca me desestimulou, nunca disse que eu desistisse, muito pelo contrário, sempre me estimulou a estudar, né, e, assim, o fato também dela já estudar, já fazer faculdade também já me motivou, né, a estudar. Você, como professor em Limoeiro, o que você tem a falar é que a educação, ela transforma vidas? Com certeza, transforma, né? Eu acho que é uma, assim, eu... Dentro de todas as profissões que eu já exerci, né, que foram diversas, mas... E eu sempre acabava ficando pouco tempo nas empresas justamente porque eu achava, assim, que... Chegava um momento em que ficava monótono no trabalho, ficava repetitivo e eu me sentia, assim, frustrado, disse, não, esse setor aqui não dá pra mim, né? Óbvio, você tem uma ideia, eu trabalhei um ano e cinco meses em um frigorífico, uma batedora de aves, e nesse um ano e cinco meses eu passei em todos os setores, por minha opção, eu disse, não, eu quero ir pra ali, eu quero sair, eu quero, né? Porque, assim, ficar na beira de uma mesa, fazendo a mesma coisa todo dia, todo dia, aquilo ali me deixa, assim, me desestimula, né? Então, assim, todas as profissões eu sempre durei pouco tempo. Então, assim, na questão de professor, eu já estou há seis anos, né, como professor. E a dinâmica de sala de aula, ela é muito... todo dia é um dia novo, né? Não dá pra dizer, assim, ah, hoje eu aprendi, como é que eu vou lidar com um aluno que faz tal ação, não. O aluno que fez tal ação hoje, ele vai fazer a mesma ação amanhã e a minha reação não vai surtir efeito naquela mesma ação que surtiu anteriormente. Então, o professor é um trabalho dinâmico. E transforma, a gente transforma, né, de certa forma a gente tenta sempre mostrar pros alunos a dificuldade, né? Que a falta do estudo vai trazer pra eles. Mostrar que a fase que eles estão na vida agora é o ideal pra estudar. Eles não têm família, eles não precisam trabalhar, né, eles têm tudo na mão. Mas, mesmo assim, é difícil. Mas, a gente tem que sempre acreditar que realmente muda vidas, né? Hoje, por exemplo, eu comecei a ensinar em 2012 e hoje eu tenho diversos alunos meus da minha primeira turma de 9 ano que já estão na faculdade, né? Já estão fazendo os seus cursos superiores. Então, assim, não dá pra abranger todos. Infelizmente, a gente não consegue tocar todos. Mas, se a gente tocar um por dia, né, um por turma, já é uma satisfação. Você querendo buscar coisas novas e hoje é um recém-formado em enfermagem. Conta pra gente como surgiu realmente esse desejo pela enfermagem. Pronto, assim, eu, quando eu era criança, né, eu tinha, no sonho de criança, a gente tinha duas vontades, né? Ou ser médico ou ser advogado, né? Que era o que a família queria, né? Os pais, não, tem que ser médico, tem que ser advogado. Mas, no fim das contas, bem sinceramente, assim, no início eu não gostava muito de estudar, não. E até gostava, mas pela questão das dificuldades que a gente tinha em casa, então, nessa época, entre trabalhar e estudar, eu tive que trabalhar. Né, deixei o estudo um pouco de lado. Mas, assim, na minha cidade, eu nunca quis ser professor na minha vida. Sou bem sincero em dizer. Quando eu era mais jovem, dizia, ah, Maria, ser professor, né? Pelo que eu fiz os professores sofrerem, né, eu não queria ser professor. Mas aí foi, surgiu a oportunidade de fazer esse vestibular pra química, eu também não gostava de química, é interessante, né? Eu odiava química, odiava, odiava química. Tanto é que eu deixei inglês e química, que eram as duas que eu não gostava, deixei por último lá no Seja, pra terminar no final. E quando eu peguei a postilha de química, aí eu comecei a resolver e comecei a gostar. Tanto é que eu ia fazer o vestibular pra matemática, né, que eu gosto muito de matemática. E nos últimos módulos de química, não, vou fazer química, química é o que eu quero. Aí mudei e fiz o vestibular pra química, né? E a enfermagem, ela foi como, eu acho que estava adormecido, né? Em 2012, 2013, o avô da minha esposa, ele sofreu uma queda em casa, ele já é idoso, 85 anos. Sofreu uma queda e fraturou o fêmur. E aí precisou ir pro JF em Fortaleza, né? E aí como não tinha quem fosse, né, não tinha uma pessoa, porque ele é filho único, só tem um filho, né, que é o meu sogro, ele não pode sair, minha sogra é doente. E aí acabou que eu fui, eu estava de férias da escola e eu fui. E aí no JF eu passei 15 dias dentro de uma enfermaria, dormindo na cadeira, sentado, do lado dele. E foi lá, assim, acho que as mesmas coisas de enfermagem que eu aprendi foi lá. Banho no leito, cuidado de feridas, cuidado da pele, tudo isso eu aprendi lá com ele. As técnicas, elas eram poucas profissionais pra muito serviço, então elas acabavam delegando algumas funções pra gente. Então, assim, eu passei esses 15 dias lá, quando eu voltei, né, o pessoal disse, não, o Renato é muito jeitoso com gente e tal, aí você não devia fazer enfermagem, né, ou alguma coisa do tipo, só que assim, eu tinha vontade, mas eu sabia que aqui na região não tinha universidade pública e eu também tinha conseguido pagar um particular. E aí minha esposa procurou o site da FVJ, viu que estava aberto o vestibular, me matriculou, eu vim fazer. Aí passei e dei início, né, em 2013.2. Estou concluindo hoje, né, 2018.1. É muito bom saber que a FVJ faz parte desse sonho. O que você tem a agradecer, a falar e agradecer pela FVJ, que foi que abriu as portas pra esse sonho virar realmente uma realidade? Foi importante porque, digamos que, concretizou um sonho, né? Uma coisa que eu sentia muita falta na licenciatura era a parte prática, né, a parte do cuidado em si, né? Porque você se forma professor, você estuda teoria e ensina teoria. Então, muito dificilmente você ensina uma prática ou você aprende uma prática. Diferente da enfermagem, onde você aprende uma teoria e você aplica na prática. Então, essa teoria junto com a prática, ela proporciona uma formação realmente muito boa, né? Eu tenho a agradecer porque realmente mudou minha vida, né? De agora em diante eu sou outra pessoa, né? Tenho agora uma classe profissional onde eu vou exercer minha profissão de enfermagem. E não tenho, assim, queixas de qualidade de ensino. Graças a Deus o ensino é muito bom, a estrutura é muito boa, né? Os professores, na sua grande maioria, são excelentes, né? Professores muito bons mesmo. E é isso, acho que como mudou a minha vida vai mudar de muita gente ainda. Mediante o que você falou, o que você deixaria dica para as pessoas que realmente estão pensando em voltar a estudar ou estão pensando em desistir, ou até os próprios jovens que eles estão começando, estão saindo do ensino médio, estão entrando numa faculdade. O que você deixaria de bom para eles, o que você deixaria de ensino para eles? Não desista, nunca desista, né? Sempre persista e vá até o final. Porque, assim, quando você para no meio do caminho, você nunca sabe se você iria conquistar ou não, né? Então a gente vai. Vai com medo, vai com fome, vai com dificuldade. Obrigada, Renato, pela conversa. E eu desejo tudo de melhor para você nessa jornada, nessa nova etapa, que você realmente possa vencer. E é isso aí, gente. Está valendo correr atrás dos seus sonhos. E é isso aí, gente. E é isso aí, gente. E é isso aí, gente. Hoje, o Tá Valendo está direto do Museu Jaguaribano, aqui de Aracati. Viemos conferir a exposição Novos Olhares para a Monalisa, entre o Pop e o Contemporâneo. A exposição é uma amostra de 62 releituras da Monalisa de Leonardo da Vinci, na visão e expressão de artistas nacionais, internacionais e cearenses, que fazem parte da coleção Veridiana Brasileiro, que compõe mais de 250 releituras, propriedade esta particular da colecionadora e médica. Você não vai ficar de fora, não é mesmo? Como é que surgiu essa iniciativa de estar aqui, a exposição das Monalisas, no nosso Museu Jaguaribano. É fantástico sabermos que ela coleciona a Monalisa há 10 anos e que já possui 250 versões da Monalisa. Essa coleção está dividida em três blocos, um aqui no Museu Jaguaribano, um outro em Quixadá e o terceiro em Fortaleza, que em seguida irá para Juazeiro do Norte. É muito bom receber uma coleção tão interessante como a da Veridiana, mas também é bom saber que o museu já realiza suas exposições há 35 anos, onde ele estimula, com a exposição dos artistas aracatenses, os novos artistas do Aracatino. Terem oportunidade, a gente não julga o material que é feito esse trabalho, pode ser um papel, um lápis, e ele participa como artista iniciante dentro dessa exposição, que já tem 34 adições e vai para a 35ª. Tudo é arte, tudo é poesia, tudo é coisa. E tem algum desses quadros aqui da Monalisa que foi pintado por algum cearense? Dois trabalhos de aracatienses, o Zé Tassísio, que recebeu o título de cidadão aracatiense quando aqui morou, e o Gesso Ipirajá, que é aracatiense. Vamos dar uma olhada nesses quadros. O do Zé Tassísio é intrigante porque ele lhe convida a se enquadrar como Monalisa. O título da obra dele é Você Também é Mona. Então você se aproxima e o rosto da Monalisa está embaixo, nas mãos, e você entra no quadro como Monalisa. Todo mundo pode ser Monalisa. Todo mundo pode ser Mona. Ô Glória! E tem outro? O Gesso Ipirajá. Vou dar uma olhada. Vamos lá. Aqui o Gesso Ipirajá. O que a gente pode tirar de releitura dessa obra? Muito bonito. A diversidade que a gente vê aqui dá até vontade também de participar da forma, com sua técnica diferente, da forma que for, também participar. Eu já comecei a fazer a Monalisa do Mangue. Eu moro no Cumbi, junto ao Mangue, e me inspirei numa marisqueira morena, gorda, que eu quero fazer a Monalisa em cima da figura dela. Eu acho que essa Monalisa ia ficar muito interessante aqui nessa exposição, se juntar a essa aqui. Vamos aproximar para acrescentar a exposição da Veridiana. Isso mesmo. O que a gente pode estar tirando de crescimento, de positivo, essa exposição aqui para o nosso museu? O museu já realiza várias exposições muito interessantes, mas a Monalisa foi fantástica a gente saber que nesse espaço reduzido cabe tanta obra de arte. Nós não tínhamos realizado nenhuma exposição nesse espaço que mostrasse 70 telas. Então isso foi uma experiência fantástica e através da própria Veridiana e da Andréia, que foram as curadoras que montaram a exposição, nós disponibilizamos só o marceneiro que veio obedecer ao local que elas queriam colocar a obra. Correia, e para a vida dos estudantes, dos alunos? Eu estava aqui presente na inauguração da exposição, estavam aqui vários alunos que estavam apreciando as obras. Como é que você acha que aquele aluno vê uma única obra ser inspirada em vários outros sonhos, em várias outras cores, em vários outros tons? Essa diversidade, essa infinita possibilidade de se fazer uma única coisa. Você acha que de alguma forma, de uma certa maneira, isso pode ser representado com vários caminhos para aquele sonho que o aluno tem, várias possibilidades? Com certeza. E foi surpreendente ver alegria, né? A manifestação dos jovens quando entram nesse salão de festa mesmo, de surpresa, de participação surpreendente. Manifestando já o seu dom artístico aí, né? Também, né? E se identificando com... porque são tantas opções da Mona Lisa que você vai ter alguns que você vai se identificar mais ou menos, né? Dá até vontade de ser a Mona Lisa, né? Você pode ser a próxima Mona Lisa. Não vai ser a do Mangue, mas será uma outra Mona Lisa, a Mona Lisa da reportagem, né? Tá valendo, né? Correia, muito obrigada. E é isso aí. Vamos dar agora uma conferida aqui e abrir o nosso coração aqui para a exposição. E se você tem alguma Mona Lisa, incrivelmente, que quer inspirar outras pessoas com o seu trabalho, com a sua cor, junte-se a nós, junte-se a essa exposição, venha crescer com essa arte. Tá valendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí O corpo é memória e carrega consigo os signos que conceituam a vida e quem somos para nós mesmos. Nascido da sede de transbordamentos e trocas com outros olhares, hoje o Tava Lendo veio conhecer o coletivo Desfibrilador. Vem com a gente respirar o teatro! Estamos aqui com o Demetrio, mais conhecido como Del, ele que é diretor do coletivo Desfibrilador. E aí, como surgiu esse coletivo e por que esse nome? Então, o coletivo nasce justamente de uma necessidade, não apenas minha, mas dos outros artistas, participantes envolvidos, de movimentar a cena artística da cidade, que a gente sabe que, historicamente, Aracati é celeiro de artistas, é rico em cultura, mas a cena artística, há um bom tempo, tem andado, assim, estagnada, sem muita movimentação. Os lugares onde a gente encontra essas mobilizações são ainda muito reclusos, né? Então, estão muito ainda específicos às escolas. Então, assim, o coletivo, ele nasce de uma necessidade nossa, não apenas enquanto artistas, mas enquanto cidadãos também, de ter esse espaço e, ao mesmo tempo, de abrir e oferecer esse espaço para a comunidade, um espaço de experimentação de arte, de formação artística, não pensando só exclusivamente em formar artistas, mas pensando também na força pedagógica que a arte tem, de maneira geral. E quem faz parte desse coletivo e como outras pessoas podem participar? Bom, quem faz parte do coletivo é eu e os meninos aqui. Muitos deles também fazem parte da CIABAP, que é a Companhia de Teatro do Marista. E, assim, a gente tem parcerias, né? O coletivo, ele trabalha muito com parcerias. A gente pode dizer que nós que estamos aqui somos, digamos, o núcleo do coletivo, mas a gente trabalha muito com parcerias, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em coletivo é isso. É um espaço para trocas e a gente entende que para movimentar uma cena artística é preciso ter uma conjuntura, né? Entre grupos, entre artistas e, por isso, a gente trabalha com essa dinâmica. E que tipos de apresentações artísticas o coletivo apresenta? Bom, a gente temos um espetáculo, que é o Zalusejo. Na verdade, ele começa como um espetáculo, uma proposta de espetáculo, mas se torna um projeto dentro do coletivo, que é um projeto de pesquisa, de contação de história através de clowns. Então, dessa pesquisa surgiu o Zalusejo. Nós estranhamos no mês passado aqui no Teatro Francisca Coutilde. E fora o espetáculo, a gente também trabalha com oficinas, né? A gente tem o programa de princípios básicos em teatro, que a gente está tentando aí engatar, né? Novamente, porque ano passado a gente realizou um módulo e esse ano a gente está tentando construir esse caminho para voltar. E também a gente trabalha com sarau, né? A gente fez algumas edições ano passado, esse ano chegamos a fazer uma edição também. Então, a ideia de coletivo é justamente isso. Não é trabalhar especificamente com o teatro, mas que, por ser coletivo, seja um espaço onde outras mídias e outras expressões possam também dialogar e realizar construções conjuntas. E como o coletivo contribui como um fomentador aqui na cidade de Aracatim? É, eu gosto muito da palavra contribuir, né? Como eu falei anteriormente, nós temos, assim, uma riqueza, né? Sempre tivemos essa história de arte e de cultura aqui. Mas eu acho que a nossa... Quando a gente pensa em colaborar, é para movimentar a cena artística mesmo, que tem estado um tanto quanto estagnada, né? Inclusive, agora, a gente tem esse equipamento que é novo. São décadas de luta, né? E o coletivo está chegando agora na cena artística, na cena teatral da cidade. Mas a gente entende que o teatro em si é de uma luta histórica aqui, da comunidade, dos artistas daqui. E que, para que ele seja legitimado como equipamento de cultura, né? Para que ele não seja visto e utilizado só como um auditório, ou apenas um ponto turístico, né? A gente entende que é preciso ocupar esse espaço e é preciso movimentá-lo. Então, eu acredito que, como colaboração, a gente chega para isso. A gente chega para colaborar com a cena, a gente chega para ser mais um espaço aberto para a comunidade, porque a arte, de forma geral, e falando especificamente do teatro, tem uma força muito grande, né? Pedagógica, de formação. O ser humano, ele é ator desde que existe, né? Antes da gente usar a comunicação verbal, a gente usava o corpo para se comunicar. Então, o teatro é da essência e da evolução da humanidade. Então, entendemos, inclusive por nós vivermos isso, enquanto artistas, entendemos que tem uma força muito grande socialmente falando o teatro e abrir esses espaços de arte para que as pessoas experimentem e vivenciam isso. É muito importante. E falando em programação, quais são os dias que vocês estão aqui no teatro? Muito bem. Os dias que nós estamos aqui no teatro são segundas e terças, com os nossos projetos. Nós estamos tentando construir, a princípio, aqui dentro do teatro, mas não apenas para cá, uma programação mesmo de oficinas, de laboratórios. Já realizamos dois esse mês, inclusive. Mas os nossos horários são esses. Os nossos dias, segunda e terça, sempre, a partir das duas e meia. E quem quiser conhecer o coletivo, tem vontade. É só chegar. A arte e a cultura transformam a sociedade. Para você, de que forma? Olha, a arte, ela sobretudo fala de quem nós somos. Eu acho que o que está mais forte na arte é ela abrir esse espaço em que a gente consegue quebrar com a série de normatizações. Porque lá fora, a gente é engessado. Nós somos engessados. Corpo, pensamento, fala. Tudo é muito engessado porque tudo está sempre atendendo a certos padrões, normatizações. E nesse processo, a gente para de ter contato consigo mesmo. Nesse processo, a gente se distancia de si. A gente passa a se afastar desse movimento. E o teatro, ele é importantíssimo. A arte, em si, é importantíssima. Porque ela faz esse movimento de introspecção. Ela me convida, ela me chama a pensar sobre mim, a ver o que eu tenho. Acho que o maior material, digamos assim, que o artista tem, é ele mesmo. E daí todas as construções surgem dessa relação que o indivíduo tem com a sociedade, com as pessoas, com os grupos em que ele convive. Mas, sobretudo, parte do próprio artista. Então, para mim, artistar é quebrar esses engessamentos, que são instaurados, instituídos, para que a gente compreenda melhor a si mesmo e expressa-se. Eu acho que o expressar-se, antes de ser algo externo, eu me expressar para você, por exemplo, antes de eu fazer isso, eu estou primeiro falando para mim. Estou primeiro falando para mim e aí isso reverbera. Essa forma que eu vejo. E falando em arte, qual mensagem você deixa aí para aqueles que sonham com o futuro, assim, e chegar da arte? Olha, é interessante, né? Eu conheço tanta gente que faz arte, mas geralmente leva... Ah, é um hobby, não, isso é só uma brincadeira e tal. Mas, olha, para quem quer viver a partir da arte, permita-se. Eu acho que o que eu posso falar é isso. Permita-se, experimente, experimente-se, né? Não se boicote, sabe? Se permita... Porque, assim, acima de tudo, a arte é aprendizado. E eu... Isso faz parte da minha formação e eu procuro passar isso nas oficinas e laboratórios que a gente realiza. De que o lance não é se você vai ser artista ou não, ou se você vai viver profissionalmente da arte ou não. Você pode. Você pode viver. Mas, antes disso, permita-se experimentear sem projeções, sabe? Permita viver aquilo como um momento de construção teu, particular. Porque, no cotidiano, às vezes, é muito difícil a gente ter esses intervalos. A gente é muito movido pela velocidade do dia a dia e pelas demandas cotidianas todas. Então, eu vejo que esse lugar, para quem quer experienciar, viver de arte, é isso. Permita-se, mas permita-se, antes de tudo, sem projeções. Permita-se, apenas, a experimentar, a experienciar aquilo e deixar que aquilo te construa e ajude a te construir. E aí, depois, a gente vai encaminhando. Muito obrigada, Demetrio. E é isso aí. Tá valendo mergulhar na arte. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.